Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos aqui voltar a fazer alguns vídeos que a gente fazia há muito tempo atrás aqui no canal Que vocês gostavam demais Que é trazer aqui novamente o Akinator, mano Pra quem não conhece, o Akinator é basicamente um gênio aí na internet, né? Ele diz que consegue descobrir qualquer pessoa que eu estiver pensando, tá? Qualquer um que tiver na minha mente, ele consegue descobrir Isso pelas palavras dele, né? Inclusive a gente foi testar ele aqui pra ver se realmente ele é bonzão mesmo Se ele é bom mesmo no que ele fala, tá? Mas antes, mano, deixa muito like aí no vídeo Se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui, fechou? O Akinator já tá aqui na minha frente Eu já vou começar pensando em um personagem, ó Eu vou começar pensando em um jogador de futebol Que jogava nas antigas Se eu não me engano, hoje ele já tá aposentado Eu não sou muito por dentro do futebol Mas ele se chama Kaká, não sei se vocês conhecem Vamos ver se ele sabe quem que é, ó Vamos ver se ele conhece, ó O seu personagem faz parte de uma aldeia ninja? Não Seu personagem é do gênero masculino? Sim Seu personagem é um youtuber? É... não, não O seu personagem mora em seu país? Eu acho que sim Eu acho que sim Seu personagem te conhece? Akinator, quem dera, meu parceiro Quem dera se ele me conhecesse, tá? O seu personagem tem mais de 40 anos? Ó, isso aí eu acho que sim, viu? Eu não sei, mas provavelmente sim Porque ele já aposentou tem muito tempo E ele é um jogador das antigas, tá? O seu personagem está ligado a esportes? Sim Sim, sim Sim Seu personagem é atacante? Nossa, aí eu não sei Não faço ideia o que o Kaká era Seu personagem já largou os esportes? Sim Ele tá fazendo as perguntas bem específicas agora Seu personagem torce para o Corinthians? Não sei Eu não faço ideia para qual tipo ele torce Seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Ó, eu não sei Não sei Não faço ideia Eu acho que sim, mas não sei Seu personagem surgiu nos anos 90? Pô, aí eu não sei também Eu não faço ideia aqui, Neto Pelo amor de Deus Eu não faço pergunta difícil não, mano Eu devia pelo menos saber o mínimo do Kaká também Antes de se perguntar, né? Mas tudo bem Seu personagem joga ou jogou no Flamengo? Não sei Eu não sei Eu só quero saber se você sabe quem é o Kaká Seu personagem é amigo do Neymar? Olha, eu acho que sim Não sei Realmente não faço ideia Mas eu acho que provavelmente sim Seu personagem tem apelido de algum animal? Não Não, não tem nada a ver com o animal Kaká Tem um animal que chama Kaká? Acho que não, né? Seu personagem ama alguém? Provavelmente Seu personagem jogou no Corinthians? Não sei, Akinator Não sei O seu personagem fez sucesso na década de 60? Não Seu personagem trabalha na Band? Não Isso quer dizer Não sei Acho que não Provavelmente não Seu personagem gosta de mel? Como é que eu vou saber isso, Akinator? Pelo amor de Deus, mano Não sei Seu personagem é um ex-jogador de futil? Bom, opa Agora já tá começando a chegar perto do resultado final, ó Sim E... Juninho, Pernambuco Inclusive a foto que apareceu Vocês não devem estar vendo Mas é bem parecido com o Kaká Mas não é o Kaká Então você errou, Akinator Vamos pro próximo aqui, então O primeiro Akinator já errou Mas eu confesso também Que eu respondi as perguntas Meio de forma errada, né? Porque eu não sabia nada sobre o Kaká, mano Nada, nada Exatamente nada Eu vou perguntar agora Sobre uma pessoa que, assim Já gravou bastante Pra internet Mas não grava mais É simplesmente a pessoa Que edita os vídeos do Akinator, tá? Ele chama Marcelinho Não sei se vocês conhecem Ele já apareceu em vários vídeos Lá no canal do Akinator Já apareceu em vários vídeos aqui No meu canal também No canal de várias pessoas Ele é um cara super carismático Vamos ver se o Akinator Conhece ele Porque, assim Ele, pra quem não sabe Já foi um dos caras mais famosos Do Brasil, tá? Ele era um dos caras mais famosos Do Vine Na época do Vine Não sei se vocês lembram Era um outro negócio aí Que tinha de vídeos Enfim Vamos ver se o Akinator Conhece ele, ó O seu personagem faz parte De uma aldeia ninja? Acho que não, né? O seu personagem é do gênero masculino? Sim O seu personagem é um youtuber? Não Não é Já foi? Não, acho que também É, já foi Já foi Mas não é mais Então vou colocar que não O seu personagem mora em seu país? Sim Seu personagem te conhece? Olha Ele me conhece Eu não sei se isso vai ajudar Na resposta dele Mas vamos colocar que sim Seu personagem tem mais de 24 anos? Sim O seu personagem já foi paquerado por você? Não Inclusive ele é comprometido E eu também O seu personagem é da sua família? Olha Eu considero ele como um irmão Mas não Ele não é da minha família O seu personagem é da sua escola? Também não O seu personagem é um líder religioso? Não O seu personagem é famoso? É Ele é famoso O seu personagem está ligado a esportes? Não O seu personagem vive da música? Não Mas eu acho que ele gostaria O seu personagem trabalha na televisão? Não Seu personagem está na bíblia? Não Seu personagem usa algo na cabeça? Ele gosta de usar moné, chapéu Mas não Seu personagem tem cabelos? Não Ele raspa o cabelo Então vou colocar que não O seu personagem é um ser humano? Sim Seu personagem é o chefe de uma importante empresa? Não Seu personagem ficou conhecido através da internet? Sim O seu personagem é um meme? Tem muito vídeo aí que é engraçado dele Mas não, ele não é um meme Seu personagem é famoso por causa de jogos? Ainda não Ainda não Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Sim Seu personagem mora no Rio de Janeiro? Não E... Opa, opa Vamos ver se ele vai saber É Você errou também, Akinator Você errou, cara Você errou bastante Não é o Christian Bell Agora eu vou tentar uma outra pessoa aqui pra Akinator E, mano, eu quero ver se ele descobre, tá? Ele já errou as duas primeiras pessoas E agora eu vou tentar a terceira E a terceira vai ser simplesmente o novo integrante da ELO O Luiz, tá? Pra quem acompanha aí Pra quem acompanha lá no Canadá Não sabe que eles estão com um integrante novo O Luiz Vamos ver se o Akinator conhece ele Porque a última vez que eu fiz isso com o novo integrante da ELO Que era a Jade na época A Jade ou a Luiz, eu não lembro O Akinator descobriu Então vamos ver se ele vai descobrir agora também o Luiz Bora lá, ó O seu personagem faz parte de uma aldeia ninja? Ele sempre começa com essa pergunta Eu não entendo porquê, mas tudo bem Não Seu personagem é do gênero masculino? Sim Seu personagem é um youtuber? Sim Seu personagem é ligado ao Minecraft? Não Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não Seu personagem é um cantor de rap? Também não Seu personagem é pai? Não Seu personagem tem tatuagens? Nossa, aí é complicado, hein? Não sei Não faço ideia Seu personagem é de um jogo? Não Seu personagem ficou famoso graças ao TikTok? Olha, não Mas assim Eu acho que ele é famoso do TikTok também Mas não por causa do TikTok Seu personagem lançou um livro? Não Seu personagem usa barba ou bigode? Também não Seu personagem faz vídeos de trollagem? Sim Opa 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 Seu personagem é de Belo Horizonte? Sim Seu personagem é conhecido como tio? Não Não Seu personagem faz parte de A Lenda do Zap? Não 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 faz parte Seu personagem já namorou algum youtuber? Eu não faço ideia Mas eu acho que não Seu personagem tem cabelo pintado? Não Seu personagem mora com os pais? Sim Se bem que eu acho que ele não mora com os pais Ah, vou colocar que... Não sei Seu personagem trabalha sentado? Tipo, mexendo no computador? Essas coisas, né? É... Não Seu personagem mora em Belo Horizonte? Sim Eu já falei que sim Seu personagem tem namorada? Não Tá solteiro Seu personagem já pintou o cabelo? Não sei, Akinita Não faz pergunta difícil não, cara Seu personagem usa óculos de grau? Ó Isso eu já não sei também Eu acho que não Mas eu não sei Seu personagem tem mais de 23 anos? Não Ih, ele vai chutar Ele vai chutar Opa Personagem raro Vamos ver se ele vai conhecer o que que é É... Não Ele chutou outra pessoa aqui E não é Definitivamente não é o Luiz, cara Não é o Luiz mesmo Calma aí Ele quer continuar tentando Ó Seu personagem mora em São Paulo? Não Seu personagem possui barba? Não Já falei que não Seu personagem vai à escola? Não Ele já formou, se eu não me engano Seu personagem tem um irmão famoso? Não Seu personagem é mineiro? Sim Ele mora em Belo Horizonte E é de Belo Horizonte Ó porque ele é mineiro Seu personagem é comediante? Não Seu personagem é militar? Também não Seu personagem quase sempre usa óculos? Não Eu sempre vi ele sem óculos Seu personagem atua ou atuou em 24 horas? Eu acho que não Seu personagem namora um youtuber? Não Seu personagem tem uma moto? Caramba Eu acho que não Seu personagem é tiktoker? Também Então eu vou colocar que provavelmente sim Seu personagem está relacionado ao futebol? Olha Ele Eu acho que ele queria jogar futebol Ele até tentou Jogou futebol lá fora Acho que nos Estados Unidos Se eu não me engano Mas ele não é relacionado ao futebol Aqui no Brasil Se não me engano Então eu vou colocar que não sei Seu personagem vive da música? Não Definitivamente não Seu personagem tem um canal no Youtube? Não Ele não tem Seu personagem é fotógrafo? Também não Ele tem bigode? Não Eu já falei que não, cara Eu já respondi essa mesma pergunta três vezes Ele é um ator? Não Ele é um sargento da polícia? Não Lógico que não Tem cabelo cacheado? Eu acho que não Acho que não Participou de um reality show? Participou Participou do reality da Ellen Participou de The Circle Brasil? Não Tem barba? Eu já falei que não tem barba É uma mulher? Não Ele namora alguém famoso? Também não Ele é solteiro Eu já falei Já apareceu na TV? Olha, eu confesso que eu não sei Mas eu acho que não Provavelmente não Seu personagem possui dreads no cabelo? Também não Seu personagem mora em Minas Gerais? Mesma coisa que o Nator? Mora, cara Mora Seu personagem é bem musculoso? Não Seu personagem trabalha só no Youtube? Eu acho que sim Provavelmente sim Seu personagem usa óculos? Não Seu personagem tem um canal conhecido no Youtube? Não Ele não tem um canal ainda Mas ele participa de um canal conhecido no Youtube Seu personagem tem cabelos longos? Também não Seu personagem é musculoso? Eu já falei que não Seu personagem tem um cachorro de estimação? Eu não sei Isso aí eu não faço ideia Seu personagem faz parte de flops? Uma comédia musical? Não Ele faz vídeos para o TikTok? Sim, eu já falei Seu personagem mora com outros Youtubers? Não Seu personagem é amigo de um Youtuber? Sim Ele mora no Rio de Janeiro? Não Ele tem cortes na sobrancelha? Eu acho que sim Ele é baixinho? Sim Sim Dança funk nos vídeos? É... Eu não sei Não sei Ele usa um boné preto? Também não sei Eu acho que usa, cara Mas eu não sei Tem muitas tatuagens? Não Eu nunca vi uma tatuagem dele Então não tem muitas Ele falou que é o Giovanni Junior Ou seja, ele errou novamente, né? Akinator, sinceramente Você já foi melhor, cara Você já foi melhor Hoje não é mais Hoje o Akinator não está bom mais Pelo visto Ou eu tentei pessoas muito difíceis, né? Mas pelo visto ele não conhece o novo integrante da Elo, tá? Ele não conhece o Marcelinho Ele não conhece o Kaká, mano O Kaká, jogador de futebol Mas enfim Eu espero que vocês tenham curtido Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque ele está ficando muito grande Mas se você gostou Deixa muito like aí no vídeo Se inscreve no canal Para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês Dois vídeos por dia saindo E, mano, final desse mês tem uma novidade incrível para vocês também Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho